As 10 horas do dia 1º de julho de 2021, na qualidade de vice-presidenta da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar os casos de desaparecimento de crianças e suas consequências no estado do Rio de Janeiro e contando com a presença do senhor deputado Daniel Liberon, relator desta CPI, os demais deputados estão a caminho porque estão numa reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano, dou por abertos os trabalhos da terceira reunião ordinária que tem por objetivo ouvir as mães das crianças desaparecidas. Nesse sentido, temos aqui a presença de Luciene Torres, Flávia Cristina Nunes, Luana Fernandes da Silva, Lúcia Helena Fernandes, Nelly Adriana da Silva, Helena Elza de Figueiredo da Silva. Nesse sentido, também é importante ressaltar que foram convidadas as mães das crianças desaparecidas em Belfor Roxo, mas elas ficaram inviabilizadas de vir hoje na nossa oitiva porque elas foram convidadas pelo delegado da Delegacia de Homicídio da Baixada para serem ouvidas hoje junto com o Ministério Público e também OAB. Nós entendemos que, por óbvio, seria importante essas mães virem até a LERJ, participar com o seu relato na CPI das crianças desaparecidas, mas é por isso que hoje o nosso presidente desta CPI, Alexandre Kinnoploch, não está presente porque foi até a Delegacia da Baixada justamente acompanhar alguma... se há alguma novidade nesse sentido, mas também se colocar ali à disposição dessas mães que não têm hoje notícias sobre o paradeiro de suas crianças. Então, passo a palavra ao senhor deputado Daniel Libreiron para fazer suas considerações iniciais antes da gente começar a ouvir as mães que aqui estão presentes. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os presentes que têm acompanhado também pela TV ALEJ. Quero agradecer aqui a presença de todas as mães envolvidas nessa causa tão importante e tão nobre do nosso Estado, diante de uma triste realidade que tem se estendido há tantos anos. E nós, através dessa CPI, procuramos amenizar esta situação e resolver, de uma vez por todas, essa situação que vem dilacerando famílias fluminenses. Aqui, através da pessoa e também da mãe da Luciene Torres, quero cumprimentar a todas e fazer também com que, através dessa CPI, a voz de cada uma das senhoras aqui presentes venham ser ouvidas e que possamos também entender de que forma nós possamos traçar metas, objetivos, através da CPI para auxiliar todas as mães que necessitam do nosso apoio. Muito obrigada, senhor relator, deputado Daniel Libreiron. É superimportante ouvir as mães que estão até hoje sem notícias sobre os paradeiros de suas crianças, porque para o relatório final desta CPI esses relatos são importantes e essenciais, além de humanizar, deputado Daniel Libreiron, além de humanizar um debate que é tão importante e fundamental para que a gente possa prover políticas públicas de superação dessa lógica muito dolorida, não é? Onde crianças desaparecidas, você não tem aí um retorno satisfatório do próprio Estado. Então, ouvir a voz dessas mães também traz para nós, que somos fiscalizadores e legisladores, uma necessidade importante de reorganizar o nosso trabalho a partir do que que as senhoras trouxerem para nós do que foi o cotidiano. Ainda que seja doloroso, ainda que seja de remover na cabeça de vocês e na memória de vocês uma dor absurda, nós esperamos que vocês possam contribuir com esta CPI para que a gente possa organizar aqui os nossos trabalhos. Então, nesse sentido, gostaria de convidar a senhora Luciene Torres para fazer uso da palavra. A senhora dispõe de dez minutos e eu gostaria de pedir a assessoria para que leve o microfone até a senhora Luciene Torres e que ela possa fazer a sua fala. senhora Luciene, gostaria que a senhora se apresentasse. Qual grupo de mães a senhora inclusive representa? Porque a gente sabe que essa luta, ela é também coletiva. Então, a senhora tem o microfone disponível. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia a todos. Meu nome é Luciene Torres, tenho uma filha desaparecida há 11 anos, já caminhando para 12. E eu quero agradecer a essa casa, ao deputado Daniel Libreiron, que abraçou essa causa. Eu conheci ele lá na Baixada e foi com pedido de socorro, porque nesses 11 anos eu já vi começar a CPI que não deram em nada. E também, assim, nós vimos o Alexandre, o deputado Alexandre Kinobloch, que também abraçou a causa de uma maneira muito diferenciada. E ele usou uma frase que chamou muito a nossa atenção, que é, eu preciso saber por que essas crianças somem e essas mães não têm resposta. E é essa a nossa esperança, né? Eu escrevi aqui alguma coisa para eu não esquecer, porque nesse momento a gente acaba ficando nervosa. Bom, eu quero agradecer pela CPI, essa existência muito importante na nossa história. Eu, como mãe de uma menina desaparecida, que não recebeu nenhuma atenção do poder público para tê-la de volta, sei o quanto essa comissão pode evitar que outra mãe seja tão ignorada como eu fui. Não acho que estou sendo exagerada. O delegado da época me mandou esperar que ele ia atender uma outra denúncia de um carro roubado. Eu saí daquela delegacia com a sensação de que um carro tinha muito mais valor do que a minha filha. não é diferente hoje. Tanto que a gente tem um cadastro único de carro roubado, mas a gente não caminha com um cadastro de pessoas desaparecidas. É... Desculpa, gente. Um carro roubado vale muito mais que uma vida. E se estão pensando que isso foi há muito tempo, lamento avisar vocês, mas nada mudou. Até hoje as mães escutam a mesma coisa. Os três meninos da Baixada também tiveram a busca imediata negada. Eu... A gente teve lá as mães virtuosas do Brasil, no qual eu sou presidente dessa instituição. Tivemos lá em Belfor Roxo. E essas mães só fizeram o boletim de ocorrência no mesmo dia, porque eram três crianças e a mãe forçou uma barra. Mas levou três dias para chegar na FIA, ao conhecimento da FIA. E foi a mãe que levou o conhecimento da FIA, não foi a delegacia. Embora o deputado Daniel Livreirão já tenha feito uma emenda sobre a lei da busca imediata, que a gente pode fazer o BO em qualquer delegacia, mas, sendo criança e adolescente, tem que ser passado para a FIA. Só que eles passam a hora e o dia que eles querem. A vida está valendo muito pouco. Ter um filho desaparecido é acordar com esperança e dormir com a dor. Dia após dia eu vivo assim. Natal, ano novo, aniversário, noite fria. Todos os dias são iguais. Só dor. Se essa CPI conseguir que o policial que está na ponta, no primeiro atendimento, dê o devido respeito e não nos julgue, não culpe as mães e siga o que determina a lei, essa comissão já terá valida a pena. Ressalto a nossa dor. É imaginável para os senhores, claro, mas a empatia é possível. Nos ajude. Para a nossa causa acontecer, precisamos de olhos realistas que façam valer essa nossa caminhada. Eu me sinto muito honrada de estar aqui representando essas mães. E posso assegurar a vocês que a gente tem um número muito mais expressivo de desaparecidos do que nos mostram. Seguramente, estatisticamente, a gente tem mais de 84 mil desaparecidos. Mas como a gente faz trabalho na rua, conscientizando a população sobre o desaparecimento, a gente acaba encontrando outras pessoas que têm pessoas desaparecidas na família e que nem BO fizeram. Então, eu creio que esse número supera os 100 mil. E aí, é o que eu espero dessa casa, é que faça valer nossos direitos. O direito de ir e vir. A minha filha foi e não teve esse direito. Esse direito dela foi impedido de voltar. E não é só eu que vivo essa dor. Nós temos aqui a Flávia, a filhinha dela sumiu com três aninhos. E hoje a Vitória já está com nove anos. A Flávia também passou pela mesma coisa que a gente. E a gente vê que a história só se repete. Então, assim, eu queria agradecer a vocês e dizer da importância do alerta PRI na nossa história. Porque eu sei, eu vim até conversando com as mães, eu falei assim, até um morador de rua hoje tem celular. Então, eu acredito que a minha filha ou a filha da Flávia ou de outra mãe que tem acesso a um celular, ela vai ver que ela está sendo procurada. Então, por isso a importância desse alerta. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Luciene Torres. Agradeço não só a sua força, mas a sua disposição de continuar a luta. Eu queria que a senhora pudesse nos dizer o nome da sua filha, o local que ela desapareceu e também os entraves ali. A senhora falou da dificuldade na própria delegacia, num primeiro momento, para o registro, que teve ali o próprio delegado dizendo que estava numa ocorrência de desaparecimento de carro. E quero aqui já deixar a minha solidariedade à senhora, porque a vida de nenhuma criança pode ser comparada a um carro ou pode ser efetivamente sujeitada a outro tipo de ocorrência. A gente está falando de crianças, a gente está falando de uma vida. Então, eu quero deixar a minha solidariedade à senhora e também ressaltar, deputado Daniel Libreiron, a nossa disposição não só de continuar acompanhando, mas evitar que outras crianças desapareçam. Quando a senhora faz referência ao trabalho do deputado Daniel Libreiron, isso já demonstra o quanto de tempo que há nessa luta. Então, eu gostaria que a senhora dissesse o nome da sua filha, quantos anos ela estaria hoje, onde ela desapareceu e qual delegacia foi a época que a senhora tentou fazer o registro de ocorrência. Por favor. O nome da minha filha é Luciane Torres da Silva. Luciane foi um domingo de manhã, ela foi numa padaria bem próxima da minha casa. Na época, eu morava no quilômetro 32, em Nova Iguaçu. E, como ela demorou, e a padaria era muito próxima, eu achei que ela estava demorando muito, a minha filha mais velha foi atrás dela. Ela não tinha o hábito de ir na padaria. Mas, naquele dia, ela acordou muito eufórica, porque... Qual ano? Foi em 2009. 30 de 8 de 2009. E a minha, ela estava muito feliz, porque estava com sobrinha, era o primeiro sobrinho, e ele acabou puxando o cabelo dela e ela acordou e ela quis ir na padaria. E aí, em seguida, uns seis a sete minutos depois, eu falei assim para a minha filha mais velha, sua irmã está demorando muito, a padaria é muito perto, porque ela está demorando tanto. E a minha filha me entregou o meu neto e foi procurar. Quando a minha filha chegou e disse que não tinha encontrado ela em lugar nenhum, eu pedi que anunciassem no... Na hora, eu falei para a minha filha, roubaram a sua irmã. E a minha filha pediu para ser anunciado e o meu vizinho falou, eu vi ela sendo levada por um homem de bicicleta. E a gente se concentrou muito ali, no 32, na Praça do 32, procurando. Enquanto isso, o homem ia ganhando distância. Fomos à delegacia de Comendador Soares e aconteceu isso. Na delegacia, quando nós chegamos, chegou um rapaz que tinha roubado o carro dele, o outro ganhou uma facada, o outro brigou sei lá com quem, e a gente lá esperando. Depois, o delegado... Fizeram o BO e falaram que iam investigar, só. Viemos para casa, quatro dias depois, no dia seguinte, esse homem foi preso. Chegou a ser alguém, porque a gente começou a andar por ali no domingo mesmo, procurando. E aí acabaram fazendo um retrato falado dele. Na segunda-feira, ele passou no mesmo lugar. E aí um amigo do meu filho achou que ele era parecido com o que tinham falado e prenderam ele. Esse homem foi preso e o delegado disse para mim que ele não confessou que levou a minha filha. Mas eu consegui quatro testemunhas. O último lugar que viram ele com a minha filha foi na Serrinha, em Campo Grande. Inclusive, a última testemunha é da Serrinha. E ela relatou exatamente o que todo mundo falou, que ela passava numa bicicleta com um homem, ela chorava muito e ele secava o rosto dela e dizia... Bom, senhora Luciene, eu acho que a senhora já nos deu as informações que nós precisávamos. Então, a senhora não precisa dar esse nível de detalhes. Então, quero te agradecer pela sua contribuição. Ela dizia para ele, ele dizia para ela que ia levar ela para casa. Ela dizia que ele não era o pai dela e ele dizia... Papai, estou te levando. E ninguém fez nada. Chegaram a cercar esse homem com a minha filha, mas ninguém chamou a polícia. Esse homem foi preso e o delegado mandava eu buscar as pistas. E depois ele foi solto e eu tive informação no Ministério Público de Nova Iguaçu de que ele havia sido solto porque não tinha nada contra ele. Mas o que me chamou a atenção é que folhearam todo o inquérito dela na minha frente. Não tinha uma foto desse homem. O delegado tirou a foto desse homem branco de olho azul, colocou a foto de um negro. E quando eu perguntei quem é esse homem, o funcionário me perguntou, não é o homem que levou a sua filha? Eu falei, não, o homem que levou a minha filha é branco de olho azul, esse homem é negro, eu não sei de onde saiu esse homem. E aí eu escutei do Ministério Público de Nova Iguaçu que eu só poderia reabrir o caso se eu levasse provas novas. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. E assim a gente está até hoje, sem essa resposta. Muito obrigada, senhora Luciene. E nos causa espanto, deputado Daniel Libreiron, como o poder público foi omisso no seu caso, e no caso de tantas outras famílias que tiveram seus filhos levados. E o quanto que ouvir da senhora, nesse momento, em que a senhora deveria levar novas provas para o caso ser reaberto, o quanto que isso é escandaloso, o quanto que o poder público falhou e tem falhado com essas famílias, não é, deputado Daniel? Até porque, presidenta, se a gente atentar para as informações e para os dados, você vê que isso vem se repetindo ao longo dos anos. Desde 2009, quantos casos não tivermos o mesmo desfecho? Não encontraram, houve um descaso, não houve humanização no atendimento, houve um atendimento prioritário em coisas e não em pessoas. E é por essa causa, presidenta, que nós, toda a nossa CPI, todos os parlamentares envolvidos, sensibilizados com essa questão, queremos, sim, trazer para dentro dessa CPI a voz dessas mães que não são ouvidas, ou, quando são ouvidas, não são valorizadas, para a gente, como representante do povo fluminense, fazer essas vozes valerem diante do poder executivo do nosso Estado. Então, eu até queria abrir aqui um momento de fazer um... Eu tenho quatro perguntas, eu acredito que seja pergunta para todas as mães, até para que a gente possa, no princípio da nossa atuação parlamentar, como relator dentro dessa CPI, até como a senhora aqui colocou, a Luciane Torres, houve outras CPIs, houve outras participações legislativas, e, como ela aqui colocou, que não deram em nada. Então, nós não queremos fazer com que essa CPI, ela venha a se enquadrar na mesma condição de outras. Não estou aqui para falar bem da nossa ou mal da outra, nós queremos trazer a solução e estancar essa situação que avança cada vez mais no nosso Estado. Então, para que possamos entender, e é uma coisa que vocês, mães, poderão nos responder, e até mesmo nós aqui pontuarmos, esse posicionamento, e também, através destas perguntas, obter respostas, para que possamos avançar na CPI, e também trazer as conselheiras tutelares, iremos ouvir nessa CPI várias questões. Vemos, na primeira, na segunda, as empresas de telecomunicação do nosso Estado, nós estaremos ouvindo outras mães, como a que colocou a presidenta, diante dessa questão que teve agora em Belfor Roxo, onde o nosso presidente está lá acompanhando, para as senhoras entenderem, o nosso comprometimento. O nosso presidente fez questão de ir pessoalmente ao saber que estaria sendo traçada uma informação nova, uma questão nova sobre os três meninos que foram desaparecidos na cidade de Belfor Roxo. Então, você já vê com isso o nosso engajamento. Enquanto nós estamos aqui na CPI das crianças desaparecidas, o nosso presidente já se encontra acompanhando de perto, juntamente com o delegado, e também com a UAB, o Ministério Público, diante dessa causa tão recente, que foi os garotos da Baixada em Belfor Roxo. Eu posso fazer as quatro perguntas, presidente? Claro. Aí eu já quero fazer as quatro, já para não me alongar, e também não ser redundante nas nossas perguntas. Eu quero, a primeira pergunta que eu gostaria de saber e fazer às senhoras, se depois vocês pudessem anotar e prontificar em responder, eu gostaria de saber quais as maiores dificuldades enfrentadas pelas senhoras quando constataram o desaparecimento. Essa é uma pergunta minha. Como foi o atendimento? A segunda pergunta. No momento do registro desta ocorrência, como a que colocou a nossa amiga Luciene, que, diante de um fato, de um desaparecimento, tomou grande relevância o desaparecimento de um automóvel, uma coisa física, do que uma pessoa, do que um ser humano, um cidadão. As senhoras se sentiram amparadas? A terceira pergunta. Foi oferecido algum apoio psicológico do Estado? Porque, por exemplo, já se passaram tantos anos, e todas as vezes, é claro, é a dor, é uma mãe. Não existe ex-mãe. Mãe é mãe, independente da condição, da posição, da situação do filho. Já se passaram tantos anos, mas a gente vê que existe uma lacuna, uma dor, e muitas coisas que a senhora mãe Luciene e muitas outras mães têm passado, sempre que toca nessa questão, sempre há uma dor. E a gente sabe que existem situações que precisam ser acompanhadas, que precisam ser tratadas. E qual é o apoio psicológico que o Estado entrou com isso, diante dessa fatalidade? Não só a perda de um familiar, de um adquirido, de um filho, mas como também a perda de um pedaço da vida, porque vocês deixaram de viver para encontrar o pedaço da vida que vocês perderam. A terceira pergunta, a quarta pergunta seria, as senhoras receberam informações de como proceder após a constatação do desaparecimento e a solicitação do registro na delegacia? E, após o registro da ocorrência, as senhoras receberam como, o passar do tempo, informações a respeito dessas investigações, de que forma tem sido feita, como eles têm sido o procedimento? Então, são perguntas, particularmente, para a minha pessoa, que eu sou relator, é pertinente para que eu possa estar elaborando, a quem notificar, a quem endossar o meu relatório, para que essa CPI não venha a ser enquadrada em mais uma CPI ou mais um assunto tratado, que as pessoas desaparecidas, que eles desapareceram dessa casa, e passar sem trazer solução alguma. Então, presidenta, essas seriam as minhas perguntas, os meus questionamentos, se as mães se sentirem vontade em responder, me ajudaria muito na minha relatoria. Obrigado. Muito obrigada, deputada Daniel Libreiron, super pertinente as suas perguntas, porque, como a gente sabe, com a CPI, ela tem início, meio e fim, e o fim dela é um relatório, onde vai, não só ter uma possibilidade de indiciamento, uma CPI pode levar ao indiciamento de pessoas, mas, efetivamente, a gente também quer contribuir para políticas públicas, para que outras pessoas não passem as mesmas situações de omissão, as mesmas situações de abandono que as senhoras passaram e estão passando até hoje. Então, essas informações que o deputado solicita são fundamentais para o relatório final. Para além disso, deputado, eu gostaria já de encaminhar aqui de antemão, para constar no relatório, inclusive a tentativa de oficiar esses ministérios públicos territoriais, para que a gente possa também reaver esses processos que foram arquivados, porque é também compreender qual caminho seguiu as investigações, porque a gente, efetivamente, vai encontrar similaridades. Então, também sugerir para a vossa excelência que, no seu relatório, a gente já possa encaminhar, e aí peço à secretaria aqui desta comissão parlamentar de inquérito, que já oficie. Então, vai ser importante vocês dizerem o local, o que é que teve de resposta para que a gente possa oficiar via CPI esses órgãos, está bom? Então, eu vou convidar a senhora, acho que algumas perguntas a senhora Luciene conseguiu já responder, vou indicar agora, para fazer uso da fala, a senhora Helena Elza de Figueiredo da Silva, que faz parte aí de um grupo chamado Elaís, gostaria que a senhora, inclusive, trouxesse esse elemento, a gente já teve aqui a representação das mães virtuosas do Brasil com a fala superimportante da senhora Luciene, e agora passo à fala a senhora Helena Elza, para que possa nos apresentar a sua história, para que possa também responder as perguntas feitas pelo deputado Daniel Libreuron. Muito obrigada, senhora Helena, é um prazer revê-la, a gente já tinha se encontrado em outros momentos, via a Comissão de Direitos Humanos aqui da LERJ, acompanhamos o caso, inclusive campanhas, justamente para que não haja a omissão, quando se vê uma criança, como acabou de contar a Luciene aqui, sendo levada por alguém, então, ali a gente tinha uma campanha de responsabilização de toda a sociedade sobre essa criança. Então, muito obrigada, senhora Helena, por fazer parte aqui da nossa CPI. Então, bom dia a todos. Primeiramente, esperava muito esse movimento. Chamo de movimento, chamo de movimento, porque é assim que o ser humano se agita. Deixa eu só perguntar para... Está bom o microfone, ou ela pode tirar o microfone, para a gente ter a voz dela? Perfeito. Obrigada. Bom dia a todos, novamente. Esperava muito por esse momento, porque é um movimento, chamo de movimento sempre, porque é assim que nós conseguimos avançar na sociedade. Como a vice-presidenta falou, a Renata Souza, em 2009 teve uma audiência pública no qual sempre há um resultado, nunca saímos sem nada, e eu acredito, até porque hoje, para mim, simboliza um avanço. Hoje, fazem 15 anos, é o mês de julho que minha filha foi raptada. Por que eu falo raptada? Essa palavra desaparecido, eu tenho um incômodo em colocar para essas crianças. Desaparecido. Eu não consigo. E, ao longo do tempo, eu fui vendo que... Fui me aprofundando em tudo isso, e o desaparecimento é considerado um fenômeno. Bom, o que é um fenômeno? É o quê? Um tufão. Como que você pode considerar uma criança raptada que é um fenômeno? Aí você entende. A gente esbarra nisso. Chega na delegacia, assim como eu cheguei. Ah, volta daqui a 48 horas. E o policial de plantão disse, quantos anos a sua filha tem? Nove anos. Deve estar por aí namorando. Então, as pessoas não entendem, porque eles olham você já como culpado. E isso dificulta. Já tem a lei, que se titulou busca imediata, quando é feito. O registro é imediato. E quando você já tem, como no caso da Luciene e de outras mães aqui, no meu caso, que eu já sabia o que aconteceu, esse homem chegou até a minha casa dizendo que eu pedi que ela acompanhasse ele, porque o DVD estava escangalhado. Olha, o meu DVD não estava nem escangalhado. É para você entender o contexto. Ela obedeceu e acompanhou ele por um longo trajeto. meu nome é Helena, como eu disse, tenho 59 anos hoje, moro na comunidade do Tuiti, ainda resido lá. Então, o que aconteceu a nós? Assim que eu cheguei na delegacia, eu tive essa resposta, eu saí dali andando. Gente, para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu fui em instituições, fui no Souza Guiá, fui, eu fui, eu e minha família fomos caminhando. Eu tinha que achar minha filha. Eu me recusei no IML, eu falei, eu deixei minha filha em casa. Aí, tudo bem. No outro dia, não, ainda não fez 24 horas, então, vai aguardar. Então, caminhando, todo mundo se movimentando na comunidade. E já tinha um perfil, porque o meu filho, mais novo, fez o retrato falado dele. E aí, eu não conseguia, gente, eu não conseguia dormir, eu só queria achar minha filha. Eu só queria isso, eu queria tudo, eu queria achar ela, achar ela de qualquer jeito. Enfim, o meu desfecho foi doloroso. O corpo foi encontrado em seropédica, numa casa abandonada. Bom, até aí, eu só estou nessa, esperando, né? Às 48 horas, fui fazer o registro, e agora, o que eu faço? A senhora vai para casa e aguarda. Ora, eu vou aguardar o quê? Quer dizer, ainda não tinha, eu não sabia do corpo. E o que aconteceu? Fomos, um vizinho, que tem uma casa de material de construção, foi no areal, e tinha o corpo de uma criança, e ele achou que aquilo. E aí, a FIA, que até eu não conhecia, se apresentaram, e aí, eu fui lá, fiz toda aquela, tudo o que tinha que fazer, né? A triagem, para ver aquela criança desaparecida, para fazer uma busca, e tal, a família. e aí, aconteceu aí, eu com o delegado, delegado, e aí? Nada. Então, aí aconteceu no 17 de agosto, aqui no centro também. Aí foi onde o seu Luiz Henrique, que é, na época, era o diretor da FIA, juntou as mães. E dali nós começamos a investigar, investigar, chegamos ao local do crime, A mídia foi muito importante, e até que eu cheguei aqui, a essa casa, apresentada pela própria jornalista, que acabou se tornando, se tornando amiga, como a Renata Souza, na época, Marielle Franco, Cisnei Teles, e o deputado Marcelo Freixo. Essa casa me acolheu, e a partir dali, né? Esse homem foi preso, e aí teve, ele ficou preso de imediato, e o delegado falou para mim, tem que ter algo que ligue ele à seropédica, e aí quem vai investigar? A senhora. Então eu fui, porque eu deixei minha dor de lado, eu tinha que ter um desfecho. E ele foi preso, e a partir dali, foram 11 audiências, enfim, foi desmembrado os casos, que era da Laysa, da minha filha, de uma outra sobrevivente, e desmembrou, para poder o processo correr. Ah, tem muitos detalhes, mas assim, a gente acaba deixando um pouco, porque hoje, a minha fala aqui, eu vou dizer a vocês, é a fala da Maria Heloísa. Eu deixei uma página em branco durante todo esse tempo. Eu voltei a estudar, eu fui buscar conhecimento, e faço o meu trabalho de formiguinha. Às vezes, algumas mães entram em contato comigo, assim como a Luciene. Então, a gente vai dando uma orientação, como pode, da vivência e do que acontece em torno do desaparecido. Então, hoje, eu digo a vocês, primeiro passo, que é muito importante, transformar o desaparecimento em crime, porque ele é um crime blindado, invisível. Ele é um crime, eu posso afirmar a vocês, eu fui a dois movimentos, um em Roraima, um em Brasília, no qual eu vi relatos de mães, filhas que foram levadas para a escrava sexual, crianças que são levadas, até adultos mesmo, na questão de órgãos. Gente, é assim, é muito complexo. Claro que tem aquelas crianças que têm uma família desestruturada e, por algum momento, fogem de casa. Tem, gente. E, assim, é importante, eu acho, eu acho importante mesmo criar essa lei que seja reconhecida como crime, porque você chega na delegacia, eles já sabem que não é um crime, é um fenômeno. Então, eles, com todo respeito, estão nem aí. Por isso que a fala da Luciene, o carro tem mais valor, o carro tem mais valor, até o celular tem mais valor, mas a criança desaparecida desaparecida, a pessoa desaparecida não tem, só tem valor para a família, porque ela faz falta a minha casa, ainda é, ainda somos, ficamos juntos. E eu vou chegar a vocês, eu vou chegar a um relato extremo. A minha filha, ela foi abusada, morta. Eu posso, olha, eu já me contive isso há anos, mas hoje eu posso falar com, assim, sem nenhuma mácula. eu fiquei durante dois anos sem ter relações com meu marido e ele ficou ali do meu lado. Sabe por quê? Isso influi na sua vida, no seu psicológico, não tem atendimento. Até falam, olha, vai atender você, mas ninguém aparece, ninguém, ninguém aparece e você fica só. Então, sabe o que eu fiz? Eu vi que eu, teve um dia que o corpo da minha filha, ele foi encontrado em decomposição. Então, ele já estava como indigente no IEMER de Nova Iguaçu. E nós fomos lá reconhecer, meu marido e meu filho mais velho, ele saiu de lá, ele falou, mãe, não é, mas eu vi que era, que eles vieram derrotados. Foi levado a DNA. O corpo da minha filha foi encontrado no dia 30 de julho. Eu enterrei o corpo da minha filha no dia 25 de janeiro, 30 de julho de 2006. Eu fui enterrar em 30 de janeiro de 2007. Você sabe o que é isso? Sabe por quê? Porque o DNA estroveu várias vezes aqui na... na... Nessa... O meu... Isso. E eu vinha aqui, eu vinha sozinha, porque depois você vai... Você tem que caminhar. Não adianta. Então, o corpo foi enterrado em 2007. Mas foi, assim, uma via cruz. Você teve um dia em casa que eu... Você teve um uivo do leão? Eu uivei. Eu uivei, gente. Porque eu estava, assim, muito contida o tempo todo, porque você tem que chegar nesses lugares com uma postura. Não importa a sua dona de eu chegar lá e chorar, porque ninguém ia me ajudar. Ninguém. O único lugar que eu... Debo levar minhas lágrimas é quando eu encontrava elas que foram, assim, pessoas especiais que até hoje eu carrego. Carrego, sim. Porque, assim, me deram, assim, aquela... Eu vi que alguém... Tinha um humano. A pessoa humana que eu encontrava, o humano que eu digo, não é característica. É pessoa que te acolhe. Pessoa que te ouve. Porque falar é fácil. Mas é alguém para te ouvir. Porque a sua dor é... Ela não fragiliza ninguém. É a você mesmo. Então, você pede força a Deus para que Ele venha deixar você de pé. Hoje, hoje, eu posso dizer, claro, tem meus dias que eu fico assim, eu perdi... Aliás, eu não perdi. me tiraram... Me tiraram... Eu só tenho filho homens. Ela era a única menina que eu tinha. Me tiraram... Bom, retomamos aí às 11h15 da manhã do dia 1º de julho de 2021, na qualidade de vice-presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar os casos de desaparecimento de crianças e suas consequências no Estado do Rio de Janeiro, contando com a presença do senhor deputado, relator desta CPI, deputado Daniel Libreiron, dou por reaberto os trabalhos que teve que ser, por um momento, interditado por conta de um apagão que a gente teve no Rio de Janeiro, não é só dentro da Alerj, mas no centro do Rio de Janeiro, então, a gente ficou sem energia. Estamos funcionando no no-break aqui, então, vamos continuar a nossa oitiva com as mães de crianças desaparecidas. Acabamos de ouvir o relato superimportante da senhora Helena Elza, de Figueiredo da Silvia, que trouxe aqui também o quanto a dificuldade que se demonstra no momento do desaparecimento da criança, mas não só isso, o processo de que a família própria tem que se revelar ao investigador. Isso é extremamente escandaloso. E, ao mesmo tempo, a senhora Helena trouxe um relato importante também no que tange ao reconhecimento do desaparecimento enquanto um crime. A gente tem o crime de sequestro e a gente tem que ver que tipo de tipificação possa arredondar para que seja reconhecido. Não é essa casa legislativa que faz esse tipo de tipificação. A gente depende de outros poderes, mas, sem dúvida nenhuma, é algo importante. Uma coisa que sempre me incomodou, deputada, é que não só o termo desaparecimento me incomoda, porque, quando a gente fala que essa criança foi desaparecida, não, ela foi sequestrada, ela foi raptada, como bem colocou a senhora Helena. E, muitas vezes, o divisor de águas, para se entender se foi um desaparecimento ou um sequestro, é justamente a classe social dessa criança. Então, se ela é pobre, desapareceu ou foi sequestrada na Baixada Fluminense, como é grande parte dos casos aqui, mas o caso da Helena foi dentro de uma favela do Rio de Janeiro, no Morro do Tuiti, a gente tem uma caracterização que também é classista. Afinal de contas, se fosse uma criança branca, rica, ela não seria considerada desaparecida, ela seria considerada sequestrada, porque se pressupõe que a família teria dinheiro para pagar esse sequestro. Então, eu acho que essa diferenciação é um elemento também para a gente pensar, porque a gente tinha uma delegacia de sequestro superimportante que investigava e, ao mesmo tempo, a gente vê que as investigações sobre crianças desaparecidas, aí, enfim, tem um processo de negligência já imediatamente. Então, nesse sentido, colocassem um incômodo meu aqui. Agora, gostaria de convidar a senhora Flávia Cristina Nunes Barcelos para que possa nos trazer. A Flávia está aqui? Está aqui. Por favor, Flávia. Gostaria de solicitar à secretaria que levasse o microfone até a Flávia para que a gente possa ouvi-la. Já agradeço de antemão, Flávia, a sua presença. Nos falamos na última semana quando estivemos aqui acompanhando, deputado, várias mães acompanharam a última ultiva dessa CPI. Então, naquele momento, eu estava compreendendo a importância de dar voz e vez para essas mães que, muitas vezes, são invisibilizadas também na sua dor. Então, muito obrigada, Flávia. Obrigada a vocês. Bom dia. Assim, a gente está muito feliz de podermos estar aqui representando as mães, algumas mães, a nossa dor, que, como você falou, muitas das vezes a gente não tem voz. E o que a gente precisa é isso, que comecem a olhar para nós, para mães desaparecidas, para que venha a ser feito algo realmente. E a gente agradece muito à senhora, deputada Renata, ao deputado Daniel Libreirão, que a Lô fala muito. e muito obrigada por ter abraçado a nossa causa, por estar junto com a gente, porque nós falamos muito, quem não é visto não é lembrado. E nós precisamos realmente do olhar de vocês, desse abraço. E vocês abraçando a causa para a gente, é de suma importância isso. Eu sou mãe da Vitória, Nunes Marcelo dos Santos. A Vitória desapareceu no dia 9 de janeiro de 2015. Minha filha tinha três aninhos de idade e desapareceu na porta da igreja do Mandela. Eu estava com ela na igreja, eu levava sempre elas para a igreja comigo e ela ficou sentada na escada e eu só virei as costas para ela para pegar um copo de água. Quando eu retornei para dar água a ela, ela não estava mais. Hoje a Vitória está com nove anos e dia 10 agora, ela faz dez anos, dia 10 de julho. E a gente vive essa dor, essa dor de não saber onde está, como está, se come, se está no frio. A dor é constante, todos os dias. E a gente busca isso, o olhar de vocês, essa ajuda, o alerta PRI, para que outras pessoas não venham sofrer, porque o que a gente mais espera são mudanças. e a gente vê que infelizmente não acontece. Se repete cada dia mais e acontece igual os meninos da Baixada de Belfort Roxo, sumiram três crianças e a gente vê que parece que continua parado, como foi comigo, como foi com a Luciene, a Lúcia. A gente não vê realmente acontecendo algo diferente. A gente, como eu também fui na delegacia na sexta-feira, que foi quando ela desapareceu e mandaram eu voltar no outro dia. E, assim, como uma criança de três anos desaparece e você tem que esperar um prazo para poder você denunciar isso, você fazer o boletim de ocorrência. E, na época, eu não sabia que a busca é imediata, porque, realmente, mais que a gente bata nisso, não informam realmente que a busca é imediata. Como uma criança de três anos some numa comunidade, você tem que esperar 24 horas, que dá um tempo de muita coisa acontecer. Então, realmente, a gente não sabe o que acontece para que essa lei não se cumpra também, para que, realmente, a busca seja imediata. Então, a gente busca por isso. A gente está aqui, é muito bom poder ser ouvida, porque somos mães que sentimos a dor todo dia e, muitas das vezes, nós achamos que estamos esquecidas. Buscamos muitas coisas e, só de estarmos aqui, de poder ter esse olhar de vocês, para a gente já é um caminho que a gente precisa de mudança, precisamos, realmente, que as coisas sejam ditas e que aconteçam. Precisamos ver, realmente, acontecendo, porque, para que a nossa dor e que outras mães não passem pela mesma dor que nós estamos passando nesse momento. E é isso que a gente pede, só que vocês, como vocês têm abraçado a causa, continuem conosco, nos ajudando, realmente, a que venha fazer a diferença, venha, realmente, ter valia, para que outras mães não sofram. A Helena falou uma coisa, que, como uma mãe espera seis meses para enterrar o filho, imagina o desespero dela, e, como ela falou, a gente tem que ter postura para chegar no lugar, porque aí falar é louca. Não é só a gente sabiador de não poder falar, de ter que ficar em silêncio, quieto. E, muitas das vezes, a gente não é ouvida. Eu cheguei na DDP, até a delegada Helen, no início do caso da Vitória, quem era o delegado Leonardo. E, quando eu estive lá para fazer o envelhecimento, eu lembro de uma coisa muito triste, que a delegada me falou que sabia que a Vitória estava morta. Eu perguntei para ela como que ela sabia isso. Ela disse que um senhor que estava do lado dela tinha levado ela, estrupado, e jogado ela num rio, que atrás tem o rio da Fiocruz. Mas eu falei, mas não tem corpo. Ela falou, mas ali é muito lixo, não tem como achar. Só que, no sábado mesmo, o bombeiro foi lá e fez uma vasculhada lá. Só que você pensa, mamãe, eu vi isso, sem que tenha verdadeiramente prova. Isso não pode acontecer. Não pode, porque... Eu posso falar, ela falou que tem muitos anos de experiência, eu acredito, porque é uma delegada, sim, que está há muitos anos nesse cargo, mas ela não pode afirmar uma coisa se não tem corpo. Ela pediu a prisão do senhor, mas também eu falava muito, eu não quero que seja feita injustiça, eu quero a minha filha, mas eu não quero que uma pessoa inocente pague por uma coisa que ele não fez. Porque é muito fácil eu chegar aqui e acusar alguém e querer que aquela pessoa seja presa sem eu ter prova para dar como encerrar o caso. E não é assim. Vai além disso. A gente tem que ter realmente a certeza como... As duas mães aqui falaram que viram, tinha a prova e não foi feito nada. E agora você querer colocar, copiar alguém? Então, dali daquele momento, para mim, ela já deu o caso como encerrado. Então, isso é muito triste. Eu fiquei dilacerada, eu fiquei em desespero quando eu ouvi isso da delegada falar que a minha filha estava morta. e foi até insensível, porque não se fala isso para uma mãe se você não tem realmente a prova. Ela pediu a prisão do senhor na época, só que o juiz não aceitou, porque não tinha provas contra ele. Então, ela pediu a prova e foi nessa tese que ela batia sempre, de que a Vitória foi morta por ele. Então, é como se você vier assim, então, eles não estão mais procurando, porque essa é a linha que eles traçaram. Ele pegou, estrupou ela, ele pegou, estrupou ela e matou. Mas não tem corpo. E quando eu levei também uma vez uma ligação, que pediram dinheiro para a minha tia, e ela falou, mas, Flávia, agora vão pedir dinheiro? Eu falei assim, mas não tem tempo, eu quero resposta. Eu procurava, eu cheguei, vim muito aqui para a cidade, cheguei a entrar em comunidades que a gente fica assim, desnorteada, andando, andando, sem querer comer, sem querer dormir, que eu entrei em comunidades que até me falaram, senhora, senhora, não pode andar aqui. Eu falei, moço, mas eu só quero a minha filha, mas é perigoso. E você ter uma delegacia que é estruturada para isso. Mas são muitos casos. Então, acaba acontecendo o quê? São muitos casos ali, a DDPA, tudo é DDPA. só que tem realmente sido feito um trabalho, um trabalho bom ali, porque se botam um monte de casos. Como eles vão procurar essas crianças, essas pessoas desaparecidas, porque são milhares de casos. Então, a gente vê que fica um buraco nesse trabalho, não fica feito com êxodo, porque se tivesse mais pessoas para trabalhar, e quando é final de semana, então, que aí você fala, você leva no sábado, como eu levei o caso da Vitória e fiz o BA, você vai esperar segunda-feira para a diligência de segunda-feira começar a trabalhar no caso. Imagina, levou três dias para começarem a procurar minha filha de três anos, que ela não sabia falar direito, não saberia dizer onde mora. E é muito triste. E se a gente tentar mudar, isso, deputada, que vocês olhem para a gente e nos ajudem a mudar. não é só pela minha filha, é para que outras mães não sofram. O que a gente está sofrendo, porque quando nós fomos lá na Embalforo, acho que nós fomos lá com as mães, é desesperador você ver. Eu falei, gente, isso tudo está acontecendo ainda. Foi seis anos atrás que a Vitória sumiu, mas hoje está acontecendo ainda. Foram 11 anos que a Luciane sumiu e continua acontecendo ainda. e a nossa dor parece que não tem, não muda o que nós sentimos, parece que não muda o olhar da população, o olhar das pessoas, porque tem que ser diferente. Na delegacia, a gente não tem que chegar, como foi dito, como sendo a principal suspeita. Tem que começar a procurar realmente pistas. sim, que é achar, porque o delegado na época até falou, Flávia, me desculpa, ele me pediu desculpa. É porque a gente já chegou aqui com mãe que tinha matado o filho e que estava procurando. A gente entende, mas a nossa dor não pode ser colocada como outras dores. A gente sabe que, infelizmente, acontece isso, mas, no momento, é buscar mesmo, achar a criança, achar o adolescente, a pessoa que está desaparecida. É o que a gente pede é isso, mudança. A gente precisa de respostas, a gente precisa ver realmente as coisas acontecerem. É o que a gente mais pede, é que realmente a família seja olhada com o olhar. E uma das perguntas que o deputado Daniel P. falou é se o Estado dá alguma assistência. Nenhuma. Nenhuma. Como a Helena falou, a gente fica esperando alguém. A gente entra quase em pânico, a gente tem mãe que está para entrar em depressão, conseguimos no grupo algumas psicólogas que tentam ajudar. Porque, se deixar a pessoa morre, ninguém vê. A pessoa morre, não é porque ela quer morrer, não é porque a dor é muito grande, não é porque ela quer estar ali, não, mas é porque a dor de você ter força, como a gente tem. A gente até fala assim, nós temos mães que não estão aqui com a gente porque não conseguem, não é porque elas não querem. E não é fácil a gente levantar e falar, não, vou continuar lutando. Mas aquela dor, a pessoa entra em depressão e o Estado não faz nada, não dá posição nenhuma, não dá ajuda nenhuma, nenhuma para as mães. E isso é muito triste para a família, porque a família sofre. Eu tenho minha filha que agora está com 15 anos, que ela ficou com uma depressão e eu cheguei no médico e falei, expliquei o caso, ela falou, mãe, ela não sente nada, não tem como, ela é pequena, ela absorve melhor. e eu falei, então, procuro quem? Quem me ajuda com isso? Se eu já estava com dor, mas eu não podia deixar de olhar para a minha filha também, que estava ali comigo, que estava sofrendo, e muitas das vezes ela não se expressava. Eu conseguia falar, já ela não. Então, realmente, o que a gente precisa é isso, é o olhar, é que pessoas sensíveis venham olhar para a nossa causa e seja diferente, que a gente quer mudança, a gente quer mostrar que nós estamos aqui, que nossos filhos não foram esquecidos e nós nunca vamos deixar eles serem esquecidos, nunca. E lutarmos pelos filhos de outras pessoas, porque a gente diz que cada pessoa que aparece, o nosso aparecendo ali é aquela esperança. Então, é o que a gente pede, que vocês continuem com a gente, nos ajudando, que é de grande... Vale assim, esse olhar pela casa, ou quando a Luciene fala do Daniel, do deputado Daniel Libreirão, a gente tem um carinho muito grande, muito, porque ela fala muito, Flávio, ele abraçou a causa e nem sempre a gente consegue isso. Às vezes você fala com uma pessoa aqui, ela te olha, está bom, vou ajudar, depois esquece. Então, esse olhar de vocês para a gente é muito importante, a gente agradece muito. Nós do Movimento Mães Virtuosas do Brasil agradecemos muito a vocês por essa CPI, por esse assunto, chegar aqui e realmente ter uma importância, porque muitas das vezes a gente quer falar, como eu falo muito, a gente quer falar que a dor somos nós, nós estamos sentindo. Então, a gente só tem a agradecer a vocês. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, senhora Flávia. Nós é que agradecemos a disposição de vocês de estarem aqui revivendo dores. a gente imagina que essa dor ela é cotidiana, ela é cada deitar no travesseiro e acordar pela manhã. Então, a gente que agradece. Inclusive, o reconhecimento do trabalho aqui sendo feito e gostaria de passar ao deputado Daniel Libreirons para alguma consideração. Deputado, eu primeiro quero agradecer as mães e dizer o seguinte, o esforço aqui dessa CPI não é só da nossa pessoa, mas de todos os membros dela para esta causa. A gente sabe que existe sempre um carinho pela proximidade, pelo empenho, mas quando nós unificamos os trabalhos foi através da CPI que nós nos encontramos justamente para buscar meios e ajudar as mães que tiveram esse elo interrompido, como o caso foi da mãe Helena, da sua filha, mas com grande empenho e de determinação ter se colocado à disposição para ajudar as outras mães para não sofrer o que a mesma sofreu e tem sofrido. E assim é o nosso mandato, a nossa casa legislativa, a nossa CPI. Nós estamos aqui para unificarmos na força, no empenho, na dedicação e sanar esse problema que, como aqui colocou, foi algo que aconteceu em 2006, 2009, 2016, agora 2020, e um, e muitos outros. Nós sabemos que os fatos vão acontecer, mas que eles venham a ser amenizados e que eles venham a ter um desfecho rápido para que essa situação não venha a se repetir. então, eu acredito que o depoimento, a fala de cada uma das senhoras já me contempla em algumas questões que, até então, presidenta, eu tinha algum entendimento pessoal, mas é o que aqui a Helena falou. Por mais que eu tente passar o sofrimento, a minha dor para as pessoas, mas o fragelo, o sentimento de perda é da mãe. Então, vocês comentando, vocês falando, vocês relatando isso, nós conseguimos entender, na prática, podemos assim colocar, o fato daquilo que tem acontecido, não apenas de uma eventualidade ou até mesmo uma suposição, não, não são suposições, é uma coisa que existe, sim, e que precisa ser resolvida, e nós dependemos de vocês, através dos relatos de vocês, para que a gente venha chegar nessa solução, através dessa CPI. Obrigado pelo depoimento de todas. Obrigada, deputado. Passo agora a fala à senhora Lúcia Helena Lúcio Fernandes, para que possa utilizar aí os dez minutos também de sua fala, e agradeço já, de antemão, a participação. Bom dia a todos. Eu que agradeço ao deputado Daniel Liberon, Eu que agradeço à deputada Renata Souza e ao deputado Daniel Liberon e o outro que eu sempre me esqueço o nome dele, acabo, eu até me puxou ele outro dia, que eu falei o nome dele errado. Agradeço a todas, a todos vocês, eu até disse à Lua esses dias que deito minha cabeça no travesseiro, mas tranquila, por saber que estão brigando pelos nossos desaparecidos. Eu sempre me emociono quando eu começo a falar, porque é como Flávia falou, Lu falou, Helena falou, nós não temos amparo nenhum, principalmente no início de tudo quando acontece. eu sou mãe do Lucas Fernandes Silva que desapareceu no dia 27 de junho de 2015, completou agora no dia 27 seis anos e passei pelo mesmo processo que Flávia passou, pelo mesmo processo que Lu e todas. Cheguei, o meu filho sumiu no dia 27, foi no sábado, eu só pude fazer o boletinho na segunda e é sempre uma jogatina, a gente fica assim, escuta, ele foi agredido dentro de casa, ele tem problema com droga, está na casa de alguma namorada, não, ele saiu da casa, ele saiu da minha casa, o Lucas, eu vou relatar um pouco do desaparecimento do Lucas, que o Lucas trabalhou... Tinha quantos anos? 16 anos, o Lucas trabalhou no sábado com o pai até as duas da tarde, foi ao shopping perto de casa, comprou um chinelo, cortou o cabelo e voltou para casa e nesse dia eu estava muito frio, mês de junho, eu tinha ido comprar casaco para as crianças e não comprei o dele porque ele era muito enjoado com roupa e dei o dinheiro na mão dele de volta em casa e ele pegou e falou para mim, não, a senhora aguarda que meu pai me pagou como era aniversário da sogra que ele estava namorando em casa há quatro meses, ele me deu o dinheiro e levou o resto e logo em seguida ele saiu de casa era 7h40 da noite e logo em seguida eu fui para a casa da sogra, quando eu cheguei lá que chamei no portão a atual namorada no caso na época ela falou para mim ué tia porque jovem chama tia, tia ué tia o Lucas estava ele falou que vinha no portão comprar bala só que assim a câmera ele quando chegou lá na casa da sogra ele comprou guardanapo ele comprou vela ele estava muito feliz naquele dia muito feliz mesmo ele comprou tudo e voltou para a casa da sogra e desceu de novo para comprar bala só que quando ele desceu o bar já estava fechado e a câmera pega ele subindo até a metade da rua dali ninguém viu mais o Lucas naquele sábado minha filha minha neta estávamos comigo que era uma comemoração da sogra do Lucas e elas andaram né no local onde ele sumiu e ninguém viu o Lucas e assim aonde ele sumiu uma rua acima é aonde nós fomos criados no caso meu marido todos nós ali todos conhecidos e ninguém viu o Lucas e no caso isso no sábado no domingo meu esposo foi para a delegacia foi aonde? foi em São João de Miritino Parque Araruama porque eu moro em Duque de Caxias e um paralepípedo divide a rua e meu marido foi no domingo para fazer o registro e voltou para casa porque não pôde fazer porque era final de semana eles não podem atender e o Lucas sumiu com o celular e aí foi todo um processo porque o ele sumiu com o celular e o zap dele ficou sendo visualizado até o dia 30 e aquela angústia né eu mandando mensagem o pai mandando todo mundo mandando mensagem e só visualizava e não respondia nada e fui para o ministério público do ministério público eu ia para a vara da infância da vara da infância eu ia para o ministério público do ministério público eu voltava para a vara da infância e nisso eu fiquei três meses o negócio só foi liberado cinco meses depois o rastreamento do Lucas do celular do Lucas cinco meses depois o celular dele já tinha passado de mão em outras sabe e foi muito longe que achamos o celular dele e assim uma vez eu liguei para a delegacia lá em Belfor Rocha né porque foi caso feito registro lá e eu liguei numa sexta-feira para saber se tinha alguma alguma novidade no caso né e sempre que eu ligava eu sempre escutava assim não vocês que tem que trazer novidade para a gente alguma coisa e eu levei câmera de ônibus eu levei câmera de ônibus três dias depois do desaparecimento do Lucas na rua onde ele sumiu tinha casas com câmera eles só falaram que só podem ver uma que no caso foi a que pegou o Lucas até a parte né até hoje eu também não vi isso eles não me chamaram para ver nada é também levei eu tenho até aqui no meu celular uma foto de uma filmagem que fizeram no shopping Grande Rio que supostamente parecia o Lucas muito mas assim né eu levei para a delegacia e no caso eles colocaram lá no computador analisaram e falaram que não era mas eu pedi que eles fizessem um ofício para o shopping né porque eu fui até o shopping eu fui até a segurança do shopping e perguntei a eles quanto tempo a filmagem fica eles falaram para mim olha mãe fica um mês se dentro de um mês eles não vierem não emitirem um ofício porque a gente precisa de um ofício para poder pegar em toda circunstância do shopping a entrada a saída o horário isso tudo e esse ofício não foi enviado então assim a gente fica a gente conta apoio uma da outra é o mesmo relato né e agora a gente está contando com o apoio de vocês né e é é difícil porque tenho a minha filha também que me acompanha em tudo né ela muitas das vezes ela se tranca porque sofre com depressão eu o deputado fez quatro perguntas né e a primeira foi sobre o o boletim de ocorrência aí eu coloquei aqui dois dias depois aí o senhor perguntou mais outras coisas e tudo é não é só o não que a gente tem como a Lu sempre diz a gente o não a gente já tem então a gente tem que correr atrás do sim e é isso é difícil sabe é é uma caminhada muito extensa muito dolorida porque a gente volta né a gente sai daqui mas a gente volta pra casa vazia e um ponto de interrogação anda lado a lado que aconteceu se está comendo se não está se está vivo se está morto se está sofrendo se está bem a gente não sabe de nada então é sempre a mesma coisa sabe sempre a mesma coisa aconteceu com a Flávia seis anos atrás aconteceu comigo com a Lu a Nelly passou pelo mesmo processo mas graças a Deus a filha dela foi localizada né a Helena então é assim é relatos de mãe que são a mesma coisa verdade não muda sabe a gente escuta outras mães mas é sempre a mesma coisa foi como a deputada estava falando os nossos são desaparecidos e quando acontece lá fora com algum grandão aí é sequestrado né e rapidamente acontece a busca é rápido a nossa não a gente tem que esperar as 48 horas infelizmente muito obrigada senhora Luana agradeço demais Lúcia desculpa agradeço demais o seu relato e agora foi a senhora Lúcia Helena que falou agora né só a senhora Nelly Adriana está está presente então eu vou passar a palavra a senhora para que possa tecer enfim informações a SCPI já agradecendo a sua presença então com a palavra a senhora Nelly Adriana da Silva meu bom dia meu bom dia meu bom dia a todos bom dia a deputada Renata Souza o deputado Daniel Liberon muito obrigado por nós estarmos aqui presente quero agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui falando o meu relato é um pouquinho diferente a minha filha foi localizada graças a Deus mas eu vivi a situação durante cinco meses e eu confesso que nada mudou porque eu vivi esse processo em 2011 eu tive as mesmas dificuldades que essas mães tiveram então a partir desse momento desse ano eu conheci o que era desaparecimento até então eu era mais uma cidadã que quando via um caso de desaparecimento às vezes na televisão não dava importância eu tive que viver para entender o que é essa dor e eu vou te falar que essa dor ela nos consome a cada dia ela só não mexe com o nosso lado com a nossa estrutura psicológica como ela também mexe com a família toda a estrutura financeira todos os sentidos porque para você sair para trabalhar é muito difícil então acaba destruindo uma família entendeu e como as mães falaram eu não tenho assim a minha questão de desaparecimento no meu caso não que seja todos os casos foram questões familiares né eu tinha um casamento muito conturbado mas isso precisou acontecer para me mudar minha história de vida e para me conhecer o que era esse mundo de desaparecimento porque eu pensava que até então a realidade era uma realidade só minha né então vou falar um pouquinho até quando eu cheguei à delegacia eu tive as mesmas dificuldades que essas mães tiveram eu cheguei para fazer o boletim de ocorrência mandaram eu primeiramente procurar hospitais e MLs eu confesso que a gente se sente perdida é muito difícil porque ao você chegar à delegacia nós somos completamente ignoradas a palavra certa é essa nós somos ignoradas e eu fui fazer o que foi mandado né eu não conhecia a lei da busca imediata eu confesso que eu fui até os hospitais não tive coragem de ir ao ML no dia eu fui no hospital não me lembro porque tem muito tempo eu não sei se foi no mesmo dia se foi no dia seguinte eu fui à delegacia aí perguntaram eu falei sim fiz não tinha ainda meia eu até menti falei fui fiz tudo fiz o boletim de ocorrência enfim a gente sai é de grande importância o boletim de ocorrência mas até então a gente não sabe por onde começar né tem mães aqui que tem os filhos por exemplo a Lua desde 2009 né Lua a Helena também né sua filha né mas teve o desfecho né o desfecho né do caso né apesar de não se ter mas teve o desfecho do caso né foi um desfecho muito difícil mas a gente não sabe como começar e eu confesso que eu saia de madrugada eu pegava um ônibus saia de madrugada vinha para a central do Brasil procurava minha filha onde moradores de ruas dormiam procurava saia andando Copacabana procurava um dia eu tomei coragem fui até o IML aqui da Leopoldina chegando lá isso já se tinha passado já mais de acho que mais de dez dias chegando ao IML chorei muito cheguei muito nervosa porque IML é uma palavra que nos assusta né é um local que nos assusta e chegando lá as as policiais as atendentes foram muito solicitas me ouviram me deram água me acalmaram e uma policial pegou me abraçou falou assim mãezinha você vai ter que ir numa sala você vai ter que olhar algumas fotos do dia sete que ela tinha desaparecido até o dia de hoje e foi confesso que as fotos foram muito realistas mas minha filha não estava lá e ali eu saí me deram um papelzinho da FIA foi aí que eu fiquei conhecendo a FIA eu acho que também acho que a gente precisa ter mais divulgações de órgãos de órgãos que nos ajudem na divulgação dos nossos desaparecidos nós precisamos como alerta PRI eu vejo isso também como uma divulgação de de mídia precisamos mas ter mais divulgações né não importa qual seja o caso do desaparecimento a Lu a Helena falou uma questão que a gente sempre conversa aqui em grupos de mães desaparecimento tem que passar a ser crime sim porque eu acho que até mesmo passando a ser crime eu acho que vai diminuir bastante eu acho que tendo mudanças de lei vai diminuir bastante sabe eu creio que seja dessa forma uma ideia eu acho que a questão é diminuir bastante a gente sempre fala a respeito disso não é fácil a gente viver essa dor eu já vivi e como eu disse antes eu não conhecia quando eu conheci o mundo de desaparecimento em 2012 eu recebi um convite do Luiz Henrique pra ir num a gente fala evento na época ele fez eu acho que foi na Cruz Vermelha tem muito tempo e eu fiquei assustada pelo volume de mães lá eu conheci a Lu e assim eu fui conhecendo algumas mães eu fiquei assustada porque eu não imaginava que era um mundo embora a gente não tinha todas as mães ali mas eu vi muitas mães aquilo me confesso que aquilo me assustou e eu não consegui parar sabe eu procurava da maneira que eu podia levar esperança pra essas mães se eu conseguir vocês também vão conseguir né e é muito difícil falar sabe eu confesso que às vezes eu volto um pouquinho ao passado né a gente realmente é completamente igual a gente tá comendo a gente pensa será que o nosso filho tá comendo gente inverno quando chega essa época pra gente é uma tortura psicológica muito grande a gente tem que ter eu acho que também a questão do amparo psicológico o deputado tava perguntando se nós temos realmente nós não temos eu acho que já teria que ter um centro específico pra essas mães já começarem a fazer um tratamento um acompanhamento né pra dar uma certa aliviada sabe porque é muito difícil eu estou junto aqui com essas mães a gente sempre apesar de alguns casos aqui ainda não ter o desfecho mas a gente acredita em mudanças sabe e a gente acredita em mudanças e a gente agradece eu agradeço a vocês por por poder né legislativo ter aberto esse olhar ter nos escutados e tentar criar meios né onde possa realmente não só dar esperança mais esperança pra essas mães né e também que se vier acontecer novos casos sejam mais bem solucionados né sejam mais investigados a gente sabe que o efetivo é muito pequeno em relação a delegacia a gente sabe disso tudo né que é muito difícil mas uma vez eu estava conversando com a Lu né a gente não tinha conhecimento da lei federal gente busca imediata é uma lei federal o que que precisa que precisa mais se a lei federal não é cumprida o que que precisa mais essa fica uma minha pergunta né até quando né é só isso que eu tenho a falar obrigada muito obrigada senhora Nelly quero agradecer a presença da Luana né que é irmã do Lucas e está acompanhando sua mãe Lúcia e gostaria de passar a palavra ao deputado André Liberon para as considerações e encaminhamentos finais dessa oitiva de hoje eu quero dizer a senhoras mães e a todos que nos acompanham através da TV ALEJ nós estamos realizando essa terceira audiência da CPI aqui no Palácio Tiradentes digo de passagem que é a última a última audiência nossa nessa casa nós estaremos tocando essas audiências na nova casa que é o ALEJÃO né presidenta e e eu quero dizer o seguinte nós vamos entrar em um recesso mas as audiências serão suspensas mas os trabalhos não a gente continua com o trabalho sim diante de todos os relatos e depoimentos que as senhoras aqui colocaram estaremos levantando indo a fundo diante de vários de várias colocações que aqui as senhoras pontuaram nessa nessa audiência e eu quero também pedir a senhoras que as senhoras viessem emitir a essa comissão a essa CPI melhor dizendo todas essas questões que foram aqui colocadas através desses boletins de ocorrências eu queria que as senhoras através dessa CPI viesse emitir a essa CPI esse o registro desses boletins por mais eu acredito devido tanto tempo que se passou mas eu acredito que as senhoras tem um registro desses desaparecimentos que foi assim relatado seja 24 horas 48 horas 72 horas posterior ao anunciar desaparecimento para que assim possamos ter também materiais e assim possamos avançar nos nossos posicionamentos dentro dessa CPI quero já desde já reforçar o meu agradecimento sei que é torturante a fala das senhoras em relembrar certas ocasiões que ocorreram por mais que se passaram anos mas a dor ela fica perpetuando enquanto a solução ali não é alcançada mesmo uma vez alcançada como colocou a nossa amiga Luciene não Helena não a Leni né ela colocou que ela encontrou a sua filha mas ela sente a dor das mães e é aquela ela passou por uma situação e ela vê a dor ela teve a alegria de encontrar mas ela sente essa dor por outras mães que não a encontraram ou que encontraram encontraram de uma forma que não gostaria de encontrar então que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês e possamos através dessa CPI trazer conclusões não redundantes mas sim precisas e sanar essa situação no estado do Rio de Janeiro essas minhas considerações finais e nós vamos estar engajados mesmo em recesso nesse tema tão polêmico mas tão presente na vida do povo fluminense obrigado bom muito obrigada deputado Daniel Libreiron quero agradecer essas mulheres que com suas dores com sua luta também referenciou essa CPI que é uma tentativa de que cada um desses casos não caia num esquecimento a gente recobrar a memória desses casos dessas situações completamente absurdas desde o próprio desaparecimento da criança até o como o estado foi omisso e foi negligente em todo o processo de encaminhamento também me solidarizar me solidarizar com a senhora Flávia que falou que teve ali também uma situação quase que insensível a ser enfim informada enfim de uma suposta morte que não teve provas materiais e aí nesse sentido deputado Libreiron que a gente possa também encaminhar determinantes em especial sobre a perícia a gente precisa claro que se a gente não tem testemunha fica difícil mas a gente precisa que a perícia possa conduzir provas materiais para que dê resposta a essas famílias não é possível então eu quero agradecer a cada uma de vocês senhora Luciene Torres senhora Flávia Cristina a senhora Luana que está acompanhando a sua mãe Lúcia Helena a senhora Nelly senhora Helena Elza que trouxe aqui também um relato tão importante e fundamental mas compreendendo as dificuldades em especial dessas famílias que tem que se tornar investigadores porque o Estado é tão negligente e omisso que as famílias se tornam investigadores no processo isso é escandaloso é escandaloso ouvir de qualquer pessoa que seja seja do Ministério Público seja das próprias delegacias que as famílias tem que levar provas materiais para o processo isso não é razoável isso não é ação do poder público isso é negligenciar é omitir socorro as famílias que estão padecendo né diante do desaparecimento sequestro rápido das suas crianças e adolescentes então quero agradecer demais a oportunidade de ouvi-las acho que essa CPI também precisa ouvir ainda deputado Libreiron os familiares do Lucas do Alexandre e do Fernando que sumiram da Baixada Fluminense essa oitiva de hoje está marcada sem o nosso presidente lembrando aqui porque está na delegacia de homicídios da Baixada porque a família foi requisitada pelo delegado e lá estão também o Ministério Público a OAB então que quando a gente retorne os trabalhos dessa CPI a gente ainda tem a oportunidade de ouvir essas famílias porque foram três crianças que sumiram ao mesmo tempo e não é possível que o poder público não dê uma resposta do paradeiro dessas crianças então só que encaminhar a requisição também para um próximo momento e como vota o deputado Liberon a esse encaminhamento favorável também voto favorável então por dois votos unanimidade requisitamos nas próximas oitivas a família do Lucas Alexandre e Fernando nesse sentido também deputado Liberon claro que o nosso presidente trará também para nós novidades enfim o que essas famílias ouviram da delegada do delegado que ouviram das investigações a gente entende também que algumas investigações estejam sob sigilo mas que a essa CPI a gente também tenha contato e possa acionar as documentações com os encaminhamentos das investigações não só desse caso e por isso a solicitação feita pelo nosso deputado Daniel Liberon dos boletins de ocorrências que vocês por ventura ainda tenham possam encaminhar a CPI para que a gente também faça análise nisso e vemos nessa análise possibilidade de oficiar esses órgãos para saber quantas andam por que arquivou e a gente conseguir aí conduzir uma memória dos desaparecimentos no estado do Rio de Janeiro a gente costuma deputado recorrer a memória porque a gente sabe que quando a gente não quer que alguma coisa se repita a gente tem que aprender com os erros que já foram colocados no processo então a gente precisa ter essa memória esse histórico para que a gente possa aí superar essa lógica de omissão e negligência do poder público diante de um sequestro de um desaparecimento de um rápido então nada mais havendo a tratar eu gostaria de agradecer a presença de todas e não à toa todas as mulheres todas as mães na sua maioria mães negras que vivem na periferia e na favela isso não é coincidência isso também tem a ver como o poder público olha para esses espaços então eu quero agradecer vocês que se deslocaram São João de Miriti que se deslocaram de diferente da Baixada Fluminense diferentes lugares para estar conosco nessa manhã então eu declaro encerrada a presente sessão agradecendo aí a TV Alerj aos assessores que corroboraram essa última sessão nesta casa neste ambiente e que essa última sessão também guarde a nossa disposição de contribuir para que mais crianças não desapareçam no estado do Rio de Janeiro muito obrigada está encerrada a sessão a sessão e aí Legenda Adriana Zanotto